Neste que é também o Dia dos Escravos, os valores da liberdade e o 25 de abril foram celebrados em Angra do Heroísmo com o habitual desfile das filarmónicas. São Pedro trouxe o sol para realmente animar este dia onde recordar a liberdade nunca é demais. Música Já faz parte da programação angrense. No feriado de 25 de abril, a Cidade Património Mundial enche a sua principal artéria de gente para festejar a liberdade. Neste caso, com as filarmónicas que desfilam do Alto das Covas à Praça Velha. O Bom Tempo convidou a população a assistir e a recordar a revolução que permitiu terminar com a ditadura ao som da música de instituições e associações que decidiram aderir ao convite feito pelo município e erguer o cravo vermelho na sua bandeira ao estandarte. O Bom Tempo convidou-se ao convite à Câmara Municipal os valores de abril. Já vem sendo tradicional este habitual desfile pela data de 25 de abril e acho que é importante a filar harmonia também com os seus valores que lhe são aportados participar neste dia que é emblemático para a nossa democracia. A gente tenta sempre vir porque a Câmara é uma identidade que nos apoia sempre com algumas verbas e portanto também nós temos que fazer a nossa parte e o melhor que podemos fazer é poder comparecer nos eventos organizados por eles. E aí Amém. 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 nós estamos vindo a conseguir, efetivamente, manter a regularidade dos ensaios, enfim, a manter tudo o que são as tarefas normais para que o desenrolar de uma fila harmónica no seu dia-a-dia trabalhe, no fundo, e ensaie regularmente. Claro que isso envolve, como disse, muito esforço e, portanto, é necessário que os corpos sociais e os corpos gerentes se dediquem e se empenhem para que nós não percamos, no fundo, estes nossos valores, porque as fila harmónicas, efetivamente, se formos ver até do ponto de vista histórico, são e assacam muitos dos valores culturais que nós temos e, portanto, é necessário mantê-los, é necessário preservá-los e, para projetarmos no futuro, é necessário, precisamente, mantermos essas mesmas fila harmónicas em funcionamento. Portanto, é de louvar, na minha opinião, todos os dirigentes, maestros, as famílias que têm um papel absolutamente ativo na manutenção, porque os músicos que vão ensaiar com regularidade têm que ter o seu suporte por detrás e as famílias que, volta e meia, são esquecidas, têm um papel absolutamente essencial nessa manutenção, no fundo, da nossa tradução fila harmónica. A CIDADE NO BRASIL Com a chegada do verão, a maior parte destas fila harmónicas acentua a sua atividade, com a participação em festas, procissões e diferentes momentos da cultura tercenense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto